Vocês pediram e estamos aqui para passar 5 estratégias super eficientes para te ajudar a emagrecer com saúde. A gente recebe muita informação da mídia, o que o amigo fala, o que o professor fala. A gente fica meio perdido, né? O que realmente fazer para poder emagrecer com saúde, né? E com eficiência, para depois você manter aquele peso que você alcançou. Então, a Ana Paulinha, nós selecionamos essas 5 dicas. A estratégia número 1 é adequar o consumo de fibras na dieta de vocês. Às vezes o consumo de fibras está muito aquém do que vocês precisam, né? E as fibras são super interessantes, porque além de ajudar no controle da glicemia, elas ajudam a manter a saciedade, né Ana? Então tem alguns alimentos, como frutas, verduras, legumes, chia, linhaça, a própria farinha dessas sementes também, a farinha de coco, é uma excelente fonte de fibras. Então, dá uma ajustada aí, vê se vocês estão consumindo muito a menos, né? Que isso pode interferir. Lembrando que também o consumo muito acima de fibras pode interferir negativamente no processo. Não adianta colocar um monte de fibra, um monte de pó na dieta, porque muitos nutrientes são perdidos também, né? Então as fibras ajudam a mandar embora um pouco desses nutrientes. Então fiquem atentos, a quantidade média gira em torno de 20, 35 gramas ao dia. Então converse com o seu nutre, ajuste a ingestão de fibras e óbvio, a ingestão de água também. Muita fibra e pouca água recebe o intestino. Dica número 2, retire da sua dieta os alimentos inflamatórios. A gente já falou aqui que a obesidade é uma doença inflamatória. Então o consumo de alimentos anti-inflamatórios é essencial pra você que quer perder peso, né? Os alimentos que têm o poder de inflamar as nossas células são as gorduras estranhas, as frituras, os carboidratos refinados, embutidos e álcool. E existem alguns alimentos com poder inflamatório que vai variar de pessoa pra pessoa, como o glúten e o leite. Mas isso quem vai saber identificar e avaliar vai ser seu nutricionista. E a dica número 3, aumente o consumo de termogênicos naturais na sua dieta. Então nós temos chá mate, chá verde, pimenta vermelha, o café, propriamente dito, que muita gente negligencia, né? O café é um excelente termogênico, é livre, açafrão, canela. Então os nossos famosos temperos anti-bari que a gente tanto fala com os nossos clientes, nada mais é do que a junção de açafrão da terra com pimenta do reino. Então a pimenta do reino ajuda até a melhorar essa ação termogênica e de uma infinidade de funções do açafrão da terra, né? E temos vídeos aqui no canal já sobre isso. Nós temos um vídeo sobre chá mate, nós temos um vídeo sobre pimenta também. E também tem vídeos aí de receitinhas onde a gente fala dos temperos anti-barriga. Então saia desse vídeo e corre lá pra assistir, mas não saia desse daqui não que ainda tem dicas muito boas pra vocês. E claro, conversem com o Nutri porque essa questão dos alimentos termogênicos também não é pra todo mundo, né? Não vale exagerar assim, quanto mais melhor. Isso pode interferir qualidade de sono, pode dar dor de estômago, né? Pode causar uma certa azia. Então pega leve, com calma. Se você já consome, ótimo. Se não, bate um papo com o seu Nutri. Vê o que ele acha, o dia que você pode encaixar esses alimentos aí na sua dieta, tá bom? A dica número 4. Reduza drasticamente o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico. O consumo na dieta tem que ser alimentos com baixo índice glicêmico. No caso, arroz, batata doce. Se você quiser ter uma lista completa, né, do índice glicêmico dos alimentos, a gente tem um post sobre diabetes no site, que a gente tem um link dessa tabela. É bem completinha. E também não é pra exagerar. O carboidrato, ele tem que ser indicado, apesar de ser um carboidrato bom, esse carboidrato de baixo índice glicêmico, ele tem que ser indicado de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu treino, de acordo com o seu estilo de vida. É isso aí. Só fazendo um parênteses aqui, quando a Ana disse arroz, a gente tá falando de arroz integral, tá? Assim como quinoa, aveia, são todos cereais integrais que podem fazer parte aí da sua dieta também com moderação, né, Ana? Exagerar em todo tipo de carboidrato vai totalmente fora do que a gente tá passando aqui de estratégias pra vocês, tá bom? E a quinta e última dica de hoje é ajuste o conteúdo de gorduras boas na sua dieta. A gente ainda passa por um medo muito grande de comer gorduras, né, que a gente chama de fatfobia. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque as gorduras, elas têm papel fundamental no nosso corpo. Já falamos aqui até no vídeo parceiro do nosso amigo Fael, dos exercícios em casa, só sobre gorduras. Então a gente falou o papel das gorduras boas, né? Então além de elas serem pontos de nutrientes super importantes que ajudam o nosso corpo a funcionar melhor, é óbvio, eles dão mais saciedade pra gente. Então se a gente consegue diminuir um pouco o carboidrato na dieta e colocar gorduras boas, como azeite, castanha, amendoim, pasta de amendoim integral, né? Sem aquele monte de açúcar e de óleo de adição. Castanha de caju, amêndoa, né? Castanha. O próprio abacate. O coco, né? Tanto o óleo de coco como o coco em si. Tudo isso pode ajudar sim você a se manter mais saciado, controlando mais aí a dieta, né? E ajudar no processo de emagrecimento. Talvez não seja tão simples assim, né? Por isso que é ideal você consultar o Nutri pra saber direitinho onde encaixar essas gorduras, a quantidade, quais delas você pode consumir ou não. A gente sabe que o corpo, às vezes, ele é um pouco indigesto pra algumas pessoas, né? Mas, fica aí a nossa dica e eu acho que vale muito a pena vocês tirarem um pouco esse mito de que gordura faz mal, né? Tudo no balanço, tudo equilibrado. E aí, a gente tem bastante resultado aqui, né? Com uma dieta mais low carb, high fat, que é o que a gente chama. E é muito legal como estratégia pra emagrecimento. Mas, tem que individualizar aí o tratamento, ok? Esperamos que vocês tenham gostado da informação. Não saia daqui sem deixar um curtir aí pra gente, hein? E, claro, se inscreva no canal pra não perder as atualizações semanais. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. Acompanhe a Nutriana Palma e eu nas nossas outras mídias sociais. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar, né? Divulgue aí o canal André Bruxa. E, claro, comam álcool saudável pela gente. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho